Eu nunca fui tantas vezes ao cinema como eu fui este ano. E embora não ser um canal de reviews e eu não faço a mínima ideia de como é que eles se fazem, eu hoje vou-vos contar os filmes que eu vi em 2018 no cinema. E dar-vos a minha opinião, se bem que eu odeio dar a minha opinião por isso. Eu estou um bocadinho nervosa. Não me matem, por favor. O primeiro filme que eu fui ver em 2018 foi em Fevereiro e chama-se Pequena Grande Vida. Eu já nem me lembro porque fomos ver este filme. Eu acho que eu queria ir ao cinema com os meus pais e ninguém sabia o que escolher. Então fomos para o filme que tinha menos gente. Eu vou ser sincera, eu não gostei muito do filme. E adormeci para aí umas 5 vezes, por isso. Neste filme as pessoas descobrem uma maneira de reduzir de tamanho. Para reduzir as próprias contas e despesas. A história fala de um casal que também se quer diminuir para poupar mais dinheiro. Só que acontecem umas grandes peripécias, alguém muda de ideias e depois há muitos rabos. Vamos dizer que não foi assim o meu favorito. O segundo filme que eu fui ver foi Pantera Negra, que é da Marvel. E eu não sei muito sobre o mundo gigantesco da Marvel. Por isso eu passei o filme um bocado à toa. Eu não estou a dizer que é mau ou confuso. Eu é que não sei quase nada sobre a Marvel, por isso. Não sabia muito das histórias, mas... Eu gostei do filme, foi super engraçado. Teve uma personagem, a Sherry... Sherry. Eu adorei-a, ela é o máximo. O terceiro filme que eu fui ver foi Tomb Raider. Eu já tinha ouvido falar muito da história porque os meus pais gostavam imenso de jogar a Tomb Raider quando eles eram pequenos. Mas o jogo deve ser melhor que o filme. Como é que eu ia dizer? Eu gostei mais do trailer do que o próprio filme. Mas teve imensa ação. Houve alturas que eu estava muito ansiosa ali na borda da cadeira. Ali, oh meu Deus, como é que ela vai conseguir saltar do avião e depois o azul vai cair. Ai, Jesus. Mas eu também acho que adormeci num filme de ação. Por isso... O próximo filme que eu vi foi um dos meus favoritos este ano. Chama-se A Noite de Jogo. Eu na realidade nem sequer era suposto ver este filme porque eu estava com mais de três pessoas e nós não nos decidíamos que filme é que íamos ver. Uns queriam de terror, outros queriam de ação, eu queria de stop motion, olha. Então pronto, nós fomos todos contrariados ver o filme que ia começar dali a 10 minutos e não queríamos estar à espera, então. Mas eu não posso agradecer mais por ver este filme. A sério, foi. O filme conta a história de um grupo de amigos que tem como tradição fazer noites de jogos. Até que numa dessas noites decidem jogar um jogo onde se contratam atores para parecer mesmo realidade, alguém morreu e eles tinham que descobrir quem é o assassino. Simples. Pois, não. O que era um jogo no início acabou mesmo por se tornar realidade porque apareceram uns ladrões e começaram a assaltar a casa. Mas eu sou a qualquer tudo um jogo. O filme está cheio de plot tweets e vai-te doer barriga de tanto rir. E acima de tudo é um filme fácil, bom para ver com os amigos, não tens que pensar em mundos, fantasias e depois quem é que é o pai de quem. É apenas sentar, ver, rir imenso. E ficar confuso. De uma boa maneira. O próximo filme que eu vi foi Os Incríveis 2. Eu vi o primeiro no cinema quando eu tinha tipo 3 anos. E foi muito bom agora ver a continuação aos 17. E geralmente as sequelas dos filmes parecem que nunca correm muito bem, mas não é o caso deste. De todo. Eu amei a história, eu estava super investida e interessada. Eu adorei. Se tu por acaso não viste o filme porque pensaste, ah, quando eu era pequeno isto era muito fixe, mas agora não deve ser nada de jeito. Estás enganado? O filme está excelente. Depois em julho eu fui ver Mamma Mia. E eu já não gostei assim tanto desta sequela. É assim, este filme tem uma história mais complexa. E eu adorei a narrativa da dona quando ela era mais nova. A sério, a atriz foi excelente. Acho que não podiam escolher ninguém melhor. E eu gosto tanto dela, da Rosie e da Tânia. Ai, eu adoro-as. Mas apesar disso, eu acho que não teve tanta garra como o primeiro. Depois apareciam certos personagens vindos do nada. E eu não quero ser má, mas parece que a atriz que fez de Sophie. Não queria estar lá. Ela estava tão aborrecida. Não sei explicar. Será que isso fui só eu? Se calhar foi só eu. Não sei. Mas pronto, foi muito bom estar a berrar no cinema. Mamma Mia. Here I go again. My, my. Depois em Agosto fui ver O Espeão que nos tramou. E honestamente eu estava com expectativas muito baixas. Eu li o plot e eu fiquei, hum, não deve ser grande coisa. Mas eu acabei por gostar imenso. É muito engraçado. Tem muita ação. E eu estava com boa companhia. Por isso isso ajuda também. A história fala de duas melhores amigas que acabam de descobrir que o ex-namorado de uma delas é um espião. E ambas vão numa grande aventura tentar conseguir vingança para ele. Eu não sei muito bem como é que eu ia te explicar. Mas mete imensa piada. E pens enfiam-se em sítios que não deviam. Quem sabe, sabe. Em setembro eu fui ver provavelmente o melhor filme de 2018, na minha opinião. Chama-se O Infiltrado e que conta a história de um polícia negro que consegue infiltrar-se num grupo de supermacia branca, o KKK, e tenta descobrir o que há no meio daquela comunidade tão racista. O filme tem uma mensagem fantástica e abre-nos os olhos para imensa coisa. E ao mesmo tempo consegue ser super engraçado, embora abordar um tema muito sério que afeta milhões de pessoas todos os dias. E a melhor parte do filme, spoiler, atenção, é que depois de vermos esta história toda, que se passa nos anos 70, eles no fim põem imagens de exatamente as mesmas coisas a acontecer em 2018. Com entrevistas do Trump, com aqueles manifestos todos que aconteceu na América. Eu nem consigo escrever a sério aquele final. Eu saí do cinema a tremer, a chorar. Eu estava tão chocada. Também foi engraçado quando o filme acabou. Eu comecei a bater palmas e metade do cinema estava a dormir. Curiosamente, no dia a seguir, fomos ver um filme chamado O Que De Verdade Importa. O que, depois de eu ver aquela obra de arte no dia anterior, isto não foi assim nada de especial, não é verdade? Mas pronto, a minha mãe queria muito ver um filme para chorar, então. Nós fomos ver um filme para chorar. Eu não chorei. A história fala sobre um homem que tem um dom para curar pessoas. No entanto, ele não quer usar esse dom. Até que lhe chega às mãos uma menina com cancro e os dias de contactos e ele começa a pensar duas vezes nas suas prioridades de vida. É assim, eu não sou grande fã deste tipo de filme, mas tem uma boa mensagem. Foi bonito. Em outubro, o primeiro filme que eu fui ver chamava-se A Turma da Noite. É uma história sobre um homem que precisa urgentemente acabar o secundário. Então, ele vai para uma turma da noite e calha-lhe uma professora muito original. Foi um filme engraçado, não foi assim nada de especial, mas... Pelo menos fizeram o... No filme, então, eu e as pessoas com quem eu estava de estamos aos berros no cinema. Acho que foi a melhor parte do filme todo. Depois foi a semana de cinema e os bilhetes baixaram para 2€ e meio durante 3 dias. Então, eu fui 3 dias seguidos ver filmes no cinema. O primeiro filme que eu fui ver foi o Johnny English Volta a Atacar. É assim, foi engraçado, mas eu acho que nunca vi um filme do Johnny English do início ao fim, com atenção. Por isso, eu acho que também não sou a pessoa certa para falar sobre o filme. Mas ainda deu para rir um bom bocado. O segundo filme que eu fui ver foi o Primeiro Homem, que foi feito pelos criadores de La La Land. Um filme que eu, portanto, adoro fundo do meu coração. O filme fala sobre a vida de Neil Armstrong e a sua jornada para se tornar o Primeiro Homem a pisar a lua. Mostra imenso os treinos que ele teve que fazer, ao mesmo tempo com os conflitos familiares. E existem milhões de filmes a falar sobre o Primeiro Homem na lua. Mas o que torna este diferente é porque ele é muito artístico. Quando nós pensamos em filmes no espaço, pensamos sempre naquelas explosões e algo épico. Oh meu Deus, mas pisar a lua. Mas este filme não é assim. E embora o filme ser um bocado longo e muito calado, portanto é, estamos no espaço. Ele é ao mesmo tempo muito empolgante e triste. E tem uma banda sonora fantástica. Mesmo fantástica. O terceiro filme que eu fui ver foi o Pedro e o Inês, que é uma das histórias mais românticas de Portugal. Tenho algumas dúvidas acerca disso, mas pronto. Eu pessoalmente não gosto nada desta história. Mas um fator que tornou o filme super interessante foi que eles puseram esta história em três narrativas. No presente, no passado e no futuro. E como é que este romance se desenrolava em cada uma delas. O filme também é extremamente gráfico. Mesmo muito gráfico. Então quando o Pedro arranca o coração às pessoas que mataram o Inês, toda a gente no cinema fez Eu não vi nada porque eu estava de olhos fechados. Porque eu já tinha visto antes um pescoço saltado a cabeça. E eu quase me ia vomitando. Por isso eu fiquei, eu não quero ver mais, por favor. Em novembro eu fui três vezes ao cinema ver exatamente o mesmo filme. Se vocês me conhecem, acho que não é muito difícil saber qual foi. Bohemian Rhapsody. Yeah! O filme conta a história dos Queen. Mais precisamente de Freddy e a sua vida. O filme é incrível, maravilhoso, brilhante. Nunca antes visto, pensado ou imaginado. É incrível. Vai-te fazer levantar da cadeira e começar aos verros e a saltar como se estivesse num concerto. Mas não faças isso porque as pessoas vão reclamar imenso contigo. Falo por experiência própria. Mais do que uma vez. Embora a história está a ser um bocado romantizada, porque isto é um filme, não é um documentário. Eles manteram-se muito fiéis à história verdadeira. Por isso, vale imensa pena ver. Eu adoro Harry Potter. É a minha saga preferida do mundo inteiro. Mas Monstros Fantásticos não me chama imenso. Por favor, não me matem. Eu vou explicar. Eu vi o primeiro cinema e eu não gostei muito. O que é estranho porque eu adoro o Newt. Nós somos os dois a full love. É. E eu adoro o universo de Harry Potter, mas não me chamou muito. E acreditei em mim. Eu tentei, mas... E quando eu fui ver este novo, também não me surpreendeu muito. Foi melhor que o primeiro. Mas foi muito bom ver Hogwarts de novo. Eu fiquei super feliz. E o último filme que eu fui ver em 2018 foi Bohemian Rhapsody de novo. Eu nunca me vou fartar deste filme. Eu acho que ele ontem saiu dos cinemas, por isso eu não quero falar sobre o assunto. Mas pronto, foram esses os filmes que eu fui ver no cinema em 2018. Eu também vi Love, Simon e Lady Bird e eu, Tonya. Só que não foi no cinema. Foi em casa, então não conta por isso. E vocês, qual foi o vosso filme preferido em 2018? E há algum filme que eu falei que vos deixou curiosos? Não sei. Digam lá em baixo. Espero que vocês tenham tido um bom ano. Surpreendentemente já estamos no final. Uau. E vemos em breve. Tchau. Uau, este tchau foi a coisa mais cringe do mundo. Tipo, tchau. Peço desculpa. Melhoramos isso para o ano. Eu quero dizer, melhoramos. Tchau.